Em 2020, a nossa missão de revestir as fachadas da Casa da Mãe com mosaicos continua. Colabore conosco através do boleto do seu calendário para colocar na fachada cenas bíblicas. Se você ainda não faz parte da nossa família, dê o seu sim e receba este lindo calendário da jornada bíblica em sua casa. Ligue ou acesse campanhadosdevotos.com Legenda por Sônia Ruberti